Foi então quando eu chamei a atenção, não faz o menor sentido. Você chamou a atenção do líder? Eu falei com ele, ele tava comigo no carro, e eu falei com ele, não, Daniel, mas eu notei que ele tinha tido outro entendimento do dossiê, houve realmente uma falha no entendimento. Ou seja, vocês foram chamados na sala, chamei a atenção disso, e vocês em quatro provas conseguiram errar em duas, nesse sentido. Ou seja, diz respeitar o dossiê, o que eu vou esperar desse grupo daqui pra frente? Quer dizer, como é que eu posso lidar com empresários, gente, do nível de vocês? Imagina, eu não tenho dúvida da honestidade de cada um de vocês. Agora entra aqui, parece que dá um tilt na cabeça das pessoas, que é uma coisa inacreditável, o dossiê é pequenininho. Imagina se fosse um contrato complexo de se interpretar, não tem nada que interpretar lá, a equipe não pode entrar pela rua, tá tão claro, eu li pra vocês no dia da... Eu não consigo entender. Foi uma sensação muito grande, Roberto. O que você tem a dizer disso antes que a gente fale da prova agora? Eu queria deixar claro pra essa equipe que vocês não apenas perderam por haver negligenciado o dossiê, mas perderiam também se a prova terminasse no horário combinado, porque vocês estavam muito atrás do volume de vendas, e eu acho que a gente deve conversar muito nessa sala de reunião, qual foi a estratégia de vocês pra conseguir esse bando de gente vender apenas 40 cocos? A gente buscou uma estratégia que gerasse uma margem maior, um valor agregado maior no produto. E qual foi essa estratégia? E era vender no varejo, era vender de um em um, que a gente dá jeito de conseguir. Contrário do que a sua estratégia, que era vender no atacado. Exatamente. Agora, já que você decidiu fazer pelo varejo, me explica o seguinte, vocês não produziram um folheto, vocês não decoraram a barraca, vocês não criaram faixas ou banners, vocês não fizeram etiquetas pra caixa, não deram nome no kit, ou seja, vocês não fizeram nada do que normalmente se faz. A pergunta é a seguinte, como alguém pode querer ser sócio Roberto se não acredita em propaganda e marketing? O que que tá por trás de uma prova como essa, né? Qual é o conceito dessa prova? Será que tá mandando vender coco, empresários maduros, gente? Então, é pegar um produto que é simples na sua essência e transformá-lo em algo atrativo. Mas por trás desse conceito, tinha duas inspirações. Uma, eu não sei se vocês conhecem, é o Pat Rock. O Pat Rock é um cara que pegou pedras e resolveu torná-las um bicho de estimação. Quer dizer, teoricamente, não vale nada. Só que ele pegou e pegou essa pedra, colocou numa embalagem diferenciada, pintou a embalagem, etc. Escreveu lá, cuide de mim. Como se fosse um ser vivo. Vendeu milhão, sei lá quantos, milhares. Porque as pessoas são sensíveis a esse tipo de apelo. O outro é a história do cego, que fica em frente ao Central Park, vendendo lápis. Então, o sujeito tá lá, ele é cego, ele tá vendendo e tá escrito assim, I'm blind, eu sou cego, compre um lápis. E as pessoas vão passando. E vão comprando lá, no final do dia ele consegue três dólares, quatro dólares, tal. Passa um publicitário na frente dele e fala pra ele, posso escrever alguma coisa no seu cartaz? Aí ele falou, pode, faz favor, escreva. Claro que ele não ia ver o que o cara ia escrever. E nem perguntou. Só sabe que de repente, começaram a levar, acabou o estoque de lápis dele, em três dias ele vendeu aquilo que ele vendia em um mês. O cara só escreveu no alto do cartaz dele. É a primavera. It's spring, I'm blind. Então, a diferença de mexer com as pessoas é isso. Quer dizer, eu não posso ver a primavera, vocês podem. É como que você faz com que você consiga mexer com as pessoas de uma forma ou pegar um produto que é absolutamente insosso ou sem graça e transformá-lo num atrativo. Então, pegar um coco, um kit que tem caixa, que tem abridor, etc. E de repente, pintar esse troço. De repente, sabe, fazer uma frase em volta dele. Esse coco é o coco da sorte. Eu não sei o que vocês têm que fazer, mas ninguém fez, entendeu? A preocupação foi como vender, como desovar. Como vender o pato? O pato era um evento, não era um pato que ia vender. A gente pensou em colocar o material de marketing, a gente pensou em diferenciar o produto de alguma forma, só que o tempo, aí foi pela restrição de tempo. A gente acabou decidindo por... Optando por não fazer. Porque nós chegamos... Chegamos a tentar uma gráfica que a gente utilizou na primeira tarefa. Ninguém mais atendeu e a gente não tinha ali na hora nenhum outro. Já era sexta-feira à noite. Nenhum outro, acabamos optando por abortar a ideia. Vocês, das cinco e meia da tarde até meia-noite, numa cidade como São Paulo, dizer que não tem uma gráfica disposta a fazer uma faixa ou um folheto... Só liga pra uma gráfica. Não, não isso. A gente usou o contato da que a gente tinha na primeira tarefa. E acabamos... Aí pronto, aí não deu, não vou procurar outra. E acabamos não buscando novos contatos. Porque ao mesmo tempo, a gente estava com uma equipe menor embalando, buscando os pontos de venda pra garantir que no dia seguinte amanhecesse, já com a estratégia colocada em prática... Que estratégia colocada em prática, armar uma barraca... De varejo. E botar os cocos em cima. Isso não é estratégia. A estratégia seria... A operacionalização. Vou criar cinco mil folhetos, vou distribuir, dentro vou botar um brinde que vai concorrer a um sorteio, alguma coisa. Vocês não fizeram nada. Vocês pegaram aquelas caixas, botaram o coco dentro, foram na porta da barraca, ele pediu inclusive a barraca pro dono da loja. Nem a barraca vocês fizeram. Aí o cara deu uma plataforma, vocês botaram um pano em cima e acharam que we are in business, nós estamos já prontos pro negócio. Faltou entender que isso é um projeto de marketing, não é um projeto de venda apenas, é a terceira vez que nós estamos falando a mesma coisa. Ou seja, parece que há um problema neste grupo de não ouvir. Vocês não ouvem o que nós falamos, vocês não ouvem o que a equipe fala... E não ler. E não ler, então, parecem aqueles três macacos que não vejo, não falo, não escuto, não é possível. Agora, como é que foi a participação do grupo em geral? Eu tô vendo só você, o Clodoaldo e a Adriana. Eu quero saber só se o Daniel Nicolini está na reunião. Desculpa. Você tá presente? Eu tô aqui todo. Aliás, parece que o teu farol baixo vem desde o começo da sua prova, segundo os relatórios. Nicolini, todo este grupo que lhe acompanha na prova foi unânime em criticar a sua performance. Dois kits o senhor vendeu. Primeiro, Nicolini diz que... Vou ler algumas coisas. Nicolini está disposto, sempre disposto a ajudar, mas na hora que precisa, nunca ajuda. Outro comentário. Nicolini foi uma sombra. E eu, infelizmente, tô tendo que concordar com eles pela sua ausência no processo dessa reunião. Não, eu tava deixando esse comentário, o Daniel tava respondendo. Tenho dado opinião, tenho tentado dar sugestões, tenho conversado, tenho dizendo, se vocês acham que eu não faço, que eu não tenho feito, vejam tudo como que eu tenho trabalhado, que eu tenho desenvolvido... O que você contribuiu efetivamente nessa prova? Não me vem do Daniel agora, me fala dessa prova. Não, 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 dessa prova, então, dessa prova. Depois que nós discutimos, saímos juntos, procurar os pontos de apoio, eu estava com eles. Eu tentei comprar a ideia de buscar as embalagens. O carrinho que até a Adriana falou, vamos buscar o carrinho. Por que o senhor não tá concordando, Adriana? Oi. Porque ele não trouxe nada disso. Não, peraí. Ele pode ter saído pra buscar, mas ele não trouxe. Eu tava com o Lida, chegamos até uma distribuidora ali de produtos, de materiais, entramos, tentamos negociar, pedi uma autorização, não encontramos, saímos, fomos pra outro ponto, que eu tava tudo junto com eles, você tá me contando uma coisa que vocês não conseguiram fazer, só pra entender que espetacular que é essa tua defesa. Você tá me contando um fato de uma coisa que não deu certo. Não, porque esse fato das sacolinhas, das caixas, tudo, falaram, não, então deixa, não vamos até o mercado pra adquirir. Não, porque você falou que você não deu... Não, eu quero saber o que você fez de bom pra esse grupo, não o que você não conseguiu. O que você contribuiu. O que você contribuiu. O que você não contribuiu, não sabemos um monte. Agora, você vendeu só dois kits, você foi apático durante a prova. Agora, eu quero saber o que você fez de positivo nessa prova. Eu fui, fui junto pra feira, levamos os carros, fomos pra feira, tentei lá, tivemos outras coisas. Quando eu cheguei, eu fui, desci do carro rapidamente, fui tentar, eu abri o container, ajudei a carregar. Enquanto vocês trabalhavam, eu comecei a montar os kits. Eu queria enfeitar o standzinho, já que nós tínhamos um lugar, pra deixar mais bonito, colocar aqui algumas palmeiras, alguns cocos, fazer uma coisa interessante de marketing. A ideia das palmeiras foi minha. Eu sei, mas por que que não foi? O que me dá pena, Roberto, é que eles tiveram boas ideias. A ideia deles inicial era usar sexta-feira à noite, pra visitar academias e faculdades, vendendo os kits. Não foram. Eles tiveram a ideia de locar um freezer pra gelar os cocos, que claro, tem um apelo muito diferente que tomar um coco gelado. Eles iam na gráfica, não fizeram. Eles iam ao mercado municipal, que é um local onde ferve durante a noite, até ir até lá vender os kits. Vocês são bons pra não fazer coisas, né? Mas, Walter, olha só, essa ideia do freezer foi minha, a ideia de ir na faculdade foi minha. Eu não posso passar por cima do líder, Walter. Então a culpa é do líder. A ideia da academia foi minha, do mercado municipal foi minha. Não é assim também, né, Cláudio? Não, só quero entender. E aí, por que que o senhor não implementou nenhuma das ideias? Simplesmente porque tinham restrições de prazo, de quilometragem. Peraí, peraí, já vou te perguntar. Não é tudo, Cláudio, também não é assim. Quer dizer, nós estávamos juntos, tá lá, foi sua. O freezer não foi minha. Não fazia... Foi? Foi lá. Foi duas coisas que eu falei. Faculdade e faculdade foi minha. No fato de nós iremos sair, de rodar em volta, foi lá. No fato de rodar em volta, foi lá. No fato do mercado também foi minha. Você não está falando. Tá bom, foi isso. Você lembra da prova, o senhor? Sim, sim, não, não. O faculdade foi minha. Tá bom, esse foi, e aí? Então tá bom, foram duas ideias que eu falei pra ele. Tá legal, tá, mas não é tudo seu. Você não é o cara que faz tudo aqui. O freezer e a universidade. Eu só falei duas, não falei tudo. Tudo que acontece na feira que nem você falou, pô, foi o Cláudio outro que fez. Não é assim. Não é assim. Eu falei duas ideias. Na feira fiquei que nem um louco lá tentando negociar, enquanto você ficava lá. Então peraí, então também não é assim, peraí. O freezer e a universidade foi isso. Agora ele vai falar que tudo é minha ideia. Não é isso, eu só falei duas coisas. Posso falar um negócio? Por favor, conselheiro, fale o que você quiser. Eu vejo a Sandra apática nesse momento. Gostaria demais de ouvir você. Eu tô vendo você, Nicolini, mas eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei. Justificando. Justificando. Não, não é que eu tentei, por favor. Deixa eu te mais falar, por favor. A Sandra, a Maura, em nenhum momento foi citada a participação delas com ideias. Olha, vamos fazer isso, vamos pra cima. A ideia da academia foi minha. Eu acho que eu não tenho que contar isso como mérito. Você não foi ficado. Você acabou de dizer que a ideia da academia foi sua? A ideia da academia foi minha. Não, ele falou da faculdade. Você também. Não, você falou academia, eu falei da academia. Eu falei da academia. E quem foi a ideia da academia? Pode ser que ela teve, eu não escutei quando ela falou e tive também.